Calma, 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 calma Meu, nossa, mano Ah, meu Deus, mano Nossa, véi Foi, foi Meu Deus Graças a Deus, mano Viu isso, Bot? Quase uma estrela, mano E aí, galera, foi o Marinal, sempre iniciando Mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho De uma guerra monstra aí do Clash Champs, tá? Que eu tô transmitindo, a guerra dos meninos aí, né? A minha antiga equipe do Space Station Separei os ataques pra vocês, espero que vocês gostem E bora pro video Ataque do Pecastro, mano Vamos ver Safe, tá falando quantas horas de competição? Acho que 300, né? 300 e pouco, né, Gabi? Ó, ele tá pegando Vamos ver, Pecastro hits aqui, mano Bora Calma Tá limpando essa parte Bom, deu certo já, né, mano Ó Ó Tranquilo, mano Tranquilo Soltou o Rei aqui Soltou o Super Goblin Tá Dois Super Goblin Pra funilar o Rei Tranquilo Ó, quebrou aqui na Kina Heroína lá em cima Cadê a Rainha? A Rainha fica por cima, né? Rainha lá em cima, velho Vamos ver Ó Poder do Rei Vai conseguir pegar a Rainha aqui, mano Pegou a Rainha e vai pegar o Disseminador também Rei tá no grau aqui Pegou A TI Pô, tá indo bem, mano Não é querendo zicar, mas ziquei já Vai pegar o Guardião Pegou o Guardião ainda, mano Tá entrando com... Olha que ia pegar o outro Disseminador Monstro, hein Pega, será? Acho que pega, velho Deixou a Rainha invisível Esqueleto Patancar o Disseminador Balãozinho Quebrou Monstro Ó isso, mano Ah, vai conseguir pegar a Heroína aqui também Nossa, e deixou o Oco já na Vila, velho Mito aqui, velho Tá dropando aqui pro CV Ah, ele vai blimpar o CV, ó Caçadora no Rei Tem que congelar o... Congelou Pegou o CV PT já, mano Ah, essa aqui não tem como não ser PT, velho Só se eu ziquei muito já Ó Tem Rainha Viva ainda, velho Ah, esse sim, ó É o Pecastro que eu conheço, mano Esse é o Pecastro, velho Tá vendo? Mano Sobrou lá Nossa, acabou com a Vila, mano Acabou com a Vila, mano Já era aqui 1x0 pra nós Top Top, já começamos bem, mano Começar com o PT do Pecastro Já fortalece, mano Esse hit foi mostro, mano Esse hit foi mostro, mano Top Top, mano É isso aí, mano Tamo suave Ataque do ITP Latif Vamos ver o ITP Latif Aqui Zap, Titan, Electro De novo, mano Nossa, vocês não param com isso, velho Acabaram de dar... Modify com isso Continua com essa estratégia, velho Só que acho que agora vão entrar o posto, né Vamos ver Deve ter 3 Ice também Vamos ver, mano Loopzera é BR, sim É BR, mano O loop é... Nossa, esqueci o estado que ele mora, mano Alagoas, não é, Gabi? Alguma coisa assim, não é? Acho que é Acho que ele mora no... No Nordeste, mano Não sei qual que é Alagoas, né? Ó Quem é Marinaú? Para o Berna O bigode Para os Tars A constelação Para o chat Para a Gabi Seu servo Para nós Um grande homem Obrigado aí, Marinaú gostoso Tamo junto, mano Obrigado aí pelo... Pela doação com o Pix Ó Tá vindo por aqui, mano Pulo Ó Tá indo bem, mano Entendeu? Tamo indo, mano Para o Berna O bigode Entendi, mano Agora tudo faz sentido 3 Ice de novo Tá vendo? Eu vou ficar só doando isso, mano Ó a mãe tá aí rindo aí E aí, mãe? Salve, mãe E aí, mãe? PT aqui, será? Ó, Poder Guardião Tamo indo, mano Poder do Rei É, esse aqui tá indo bem Aparentemente, mano Esse aqui tá indo bem Tá vendo que ele não entrou Ele não usou Trabuco no CV Ele entrou meio de lado, velho Vamo ver Vai conseguir pegar essa ponta Não sei, mano Tem uma besta solo pro final, né, velho Ah, ele vai quebrar ali Acho que o Yeti ainda vem Safe Enfim A avó tá aí também Manda um salve pra avó aí, mãe Manda um salve pra avó Diz pra avó entrar aí na live, mano Fortalecer aqui, ó Vai conseguir pegar o... A besta Não sei se fecha isso aqui Não, é feio, é feio Top Nossa, o que aconteceu com o Pagolink? Desapareceu do nada ali, mano Ah, tá Ele pulou É feio, mano É feio, top O 3-Ace tá acabando com eles Eles não vão conseguir fechar As vilas do... Do Clash Chips Fazer esse expand Tem elétrica O 3-Ace é muito forte Na... Na defesa Entendeu? A doação de Castelo tá roubada, mano Eles tem que começar a fazer outro tipo de hit Um drag Um... Um... Um lalum Qualquer outra coisa, mano Safe Já era 88% Mano, tamo ganhando Ó, vamo lá Tá aqui do Pato O Pato tá indo no doutor aqui, mano O Pato vai fazer uma... Uma consulta Vamo ver Ó, ele deu feio nesse layout Até outra vez, velho É o mesmo layout Que ele deu feio Pra fazer... Spanning Titã elétrica, mano Minoxidiu 3 vezes pra fazer efeito Meu Deus Até lá eu já tô careca, mano Ó... Safe Tá pegando o Rei Ah, ele quer a travocada no CV, ó Ó, ele pegou aquela... Lateral... Bom, a travocada tá... Ed do Brasino Tá passando o Ed do Brasino aí Calma, relaxa Nossa... Bom, pegou ali Pegou Achei que ia dar doença Demorou um pouco no Guardinho Poder ser soltado no Guardinho primeiro, né? Mas tudo bem, velho Ah, ele vai entrar... Ah, o Rei Nagy vai entrar por aqui com um pulo no meio Entendi Bora ver Rei aqui por baixo Bruxas Safe Titã elétrica Acho que o Kame vai quebrar no Mago, hein? Não vai quebrar no Canhão, velho Tem que tomar muito cuidado Quebrou, ele soltou um pouco mais pra esquerda Top Tá indo bem, mano Trabocada já pegou o CV Tem um pulo no meio Ó... Tem usar o Poder Guardião aqui, mano Usou, usou, top Pegou O que que é no Castelo? O problema é que tem muito dano no meio da vila, né, velho Opa, é Titã elétrica Top Titã... Ó... Titã contra Titã aqui, mano Fúria Tem mais uma Fúria pra jogar Jogou ali no meio Ó, Titã tem que passar o carro aqui Bora, Titã Ó, o Ice imitou Sabe que vai, mano? Heroína rápido Eu acho que é PT, velho Tá indo muito bem aqui, mano Tem a Trabocada ainda PT, mano PT, eu acho, velho O que que vocês acham? Aparentemente tá indo bem aqui, mano PT, PT, PT Tem a Trabocada ainda PT, mano 2x0 pra nós 2x0, mano Agora colocamos Uma pressão monstra aqui, hein Ó... PT do Pato, ó Ele deu feio nesse layout Na primeira guerra Agora ele fechou Nunca critiquei, mano PT monstro, velho Ó... Safe Esse aí É, porque a diferença foi que eles doaram o Titã elétrico no castelo, né, mano Ó... Rebolar no exame de próstata é considerado traição Ah, daí não sei, mano Não sei, mano Tu já fez o exame, é? Eu não fiz ainda, mano Tô novo Ó, safe, velho PT, mano A navi do O3 Ice, então Mas eles conseguiram alguns PTzinhos contra a navi, né, mano De novo, Tita Elétrica Meu Deus O Ivi Moss É o mesmo layout O Léo tá com o mesmo layout virado Meu Deus É o mesmo layout Ele virou a base, velho Meu Deus, mano Ah, ele vai entrar oposto Ah, ele vai entrar oposto agora, hein Meu Deus, mano Ele vai entrar oposto agora, mano Pessoa entra no grau Pegou ali É, tá tendo a passar o fake do base build, mano O Léo tá com o mesmo layout, mano Ih, ele errou a fúria Tem que jogar outra fúria Ih, já era aqui, mano Feio no bici já Ih, ele vai dropar sem fúria? Meu Deus Meu Deus Vai dropar sem fúria, mano O Léo soltei essa base Pois é, também tô achando, velho O cara jogou duas fúria Vê que loucura, mano Tem que soltar uma caçadora aqui Pegou a heroína Nossa, mano Soltou a rainha por aqui Ó, dois ice junto Tá fazendo a mesma coisa, velho Tá louco Vai quebrar aqui Quebrou Três ice de novo É isso, mano Três ice, mano Vai acabar com eles Ele só sabe fazer esse ataque, mano Esse ITP, velho Ó Travou tudo aqui, ó O monólito passando o K Tem a fúria Rei tá vindo por aqui Ah, tá sem bruxa pro rei Ah, já Já virou doença, mano Ele quer pegar as três TI Mas depois não tem Não, não, eu não sei Eu não sei o que esses caras estão fazendo, velho Tá sem fúria É É Aqui virou cenas fortes extremas aqui, mano Aqui virou uma Uma loucura aqui, mano Bora ver Talvez ainda feche, mano Não, não, é time É time já, mano O problema é que ele jogou duas fúrias na Na entrada dele, mano Aí Ficou puxado depois Tem dois balões Suave Titã tá ali Não, é feio, mano É feio, mano O problema foi a parte do guardião E o 3A se atrasa muito, né, mano O 3A se atrasa demais esse hit, ó O cara quase fechou, por incrível que pareça, mano Mas não vai fechar, porque O caso do Ice O Ice acaba com esse ataque, mano Safe Mais uma defesa Tô conseguindo fortalecer Peraí que o Bote tá chorando aqui na porta, mano Bora Taque do Leon, mano Vamos Safe Safe Eu esqueci ele na rua, mano Ele ficou na rua Aí veio chorar aqui na porta, velho Bora E aí? Deita aí, mano Nossa, velho Ele tá fazendo um walk-la-lung É o que deu pentei na... Na... Na primeira guerra, mano Safe Trabucado Trabucado, ó Trabucado vai pegar duas TI e a águia, mano Mostra, hein Tem uma... Tem um salsicha atrás de mim É, tá ali, mano Tá ali Tá deitado ali, mano Vamos Entendeu? Safe Bom Tá estranho, mano Não conseguiu limpar... Ah, forçou o poder, velho Que mentira, mano Que mentira, velho Congelou a rainha Vai quebrar de novo Safe É, vou dar o jeito dessa porta, mano Essa porta aí Tá... Tá... Tá me incomodando Essa porta, velho Pegou a rainha Ele vai dropar no CV, aparentemente, né? Essa Trabucada tá forte, velho Ó Olha só onde os caras colocaram Mola, velho O rei tá vindo por aqui Ele tem heroína ainda, né, mano Vamos ver A rainha vai pegar a fúria agora Só que a fúria vai jogar na besta, né? Deixou a rainha invisível E tá fazendo drop doença lá no CV Ah, tá sem fúria pra rainha? Não, acho que ele vai guardar a fúria pro drop, mano Porque pegar a CV sem fúria tá puxado Meu Deus do céu, mano Toda vez essa... Essas cenas fortes, mano Calma, 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 calma Meu Deus... Nossa, mano Ah, meu Deus, mano Nossa, velho Foi, foi Meu Deus Graças a Deus, mano Viu isso, Bot? Quase uma estrela, mano Osso, velho Tem um botão da puta aqui, mano Mas conseguimos... Salvar, mano Ele joga Clash sim, mano Ele tá no... Ele tá no... No CV10 Mas tá safe Conseguimos... Conseguimos salvar Ó... O Bruno Otávio... Me invadiu com... Com um grupo de um E aí, Lucas? Não sei, não... Não vi, mano O cara me invadiu com um grupo de um Foi ele mesmo Ele sozinho Como é que ele conseguiu fazer isso, velho? Vim pelo Bruno? Como isso, mano? Invasão monstra? Quem veio pelo Bruno aí? Osso, mano Todo mundo veio pelo Bruno? Como é que o cara conseguiu me invadir com uma pessoa, velho? Meu Deus, tem coisas que só acontecem aqui nessa live, mano Vou te dar umas paradinhas pra secar Entendeu? Confia Ó, vamos... Ataque do doutor, mano Ó, o gatinho invadiu com um grupo de um Começou a doença, mano O gatinho me invadiu sozinho, velho Safe, mano Ó Tamo suave, velho Tamo suave Como é que eles estão conseguindo fazer isso, mano? Ó, baby Vim pelo gatinho Vim pelo gatinho Parece ele rei de um gatinho, mano Que doença, velho Aqui ele vai pegar o CV, hein Top Ó, tem um cara de mota aí fazendo barulinho aqui na... Na rua, mano Poder do rei, tá pegando essa ponta Bom, ele fez o Skellaloon, né? Agora sim, agora a entrada funciona melhor Porque tem Ice O Ice é mais fraco quanto essas entradas, mano Poder Safe, mano Pegou essa ponta Ah, errou a heroína Meu... Nossa, já saiu usando poder porque errou Meu Deus do céu Calma, relaxa, mano O cara errou o raio? É, talvez ele queira pegar o veneno também, né? Vamos ver Tá dropando por aqui Obrigado, aí RXBSB Tamo junto, velho Mais um, mano Top Tá vindo por aqui E vai ter... E vai ter... Ó... Bom, aparentemente esse ataque tá indo bem, velho Não é por nada, mano Mi pelo RX Ó... Congelou Congelou de novo Não, não É feio, é feio, é feio Top Mais uma, mano Mais uma, mais uma Defendemos... Agora estamos na vantagem Eles tem que dar dois PT Pra tentar E no mínimo empatar, velho Esses caras não conseguem dar PT, mano Só layout e monstro, velho Eles deram cinco feios, eu traguei Agora mais três Oito feios seguidos já Não deram um PT, velho Tá vendo? Né? Celinho Bases aqui, mano Loop Bases também Monstro Estão conseguindo fortalecer, mano Obrigado aí, Xtreme Gamer Pelo raid, mano Tamo junto, velho Virou uma doença agora Depois eu vou ver como é que bloqueia esse negócio, mano Vai virar uma doença, velho Engraçado que isso nunca foi liberado, mano Entendeu? Vim pelo Xtreme Gamers É, pois é Antes esse negócio não aparecia Não dá pra me invadir com uma pessoa, velho É melhor de três, sim Mas esse aqui Ganhando essa já era, mano Acabou já daí Ó, ataque do loop, mano Vamos ver o loop, mano Nossa, faz tempo que eu não narro um PT do loop, mano Bora loop Vai ser agora, mano Tô sentindo que é agora, mano Entendeu? Safe Vindo aqui por baixo Top Obrigado, Sup Vamos junto aí pelo raid de 1 Ó Tá vindo Vai quebrar aqui na besta, né Depois que Ah, ele quebrou pro rei pegar o... Ih, mas o rei não vem pro disseminador, não Vem, 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 vem Ele vem, ele vem Top Rei monstro Safe Tem uma fúria e um... E uma invisibilidade que você vê, mano Fúria vindo por aqui, tranquilo Vai girar Veneno Tranquilo, mano Vai conseguir limpar essa ponta Outra fúria Safe Vai conseguir... Acho que ele vai quebrar até na... Ele pega o guardião e gira até a outra besta, mano É exatamente isso que ele quer fazer, ó Vai pegar o guardião e vai girar Ele já matou o castelo, né Então tá bem de boa Nossa, tem que tomar cuidado com esse hit da águia aqui, hein, mano Tem que dropar a fúria aqui, ó Dropou Quebrou na outra besta Tranquilo, pegou a outra besta Tem heroína pra soltar nessa ponta ainda, ó Top Ferocity Obrigado, mano Pelo raid de um aí, ó Quebrou A rainha entra aqui, acho que ela entra, mano Ih, já tá dropando o CV, mano Ah, tá dropando com o blimp Poder... Ah, a rainha rodou Será que é pra rodar? Acho que não, véi Meu Deus, o tornado segurou o blimp, véi Ah, nossa, o loop tá muito zicado, véi O loop tá muito zicado, véi Nossa, ripou todo mundo Z-David É, zicou, mano Feio do loop, véi Aqui ficou puxado, nossa, o tornado no CV ripou, mano Entendeu? Mari, fiquei sabendo que tem um link de nudes seu que deixa as letras grandes Ainda bem que formei em informática e não clico em links desconhecidos É, é verdade, mano É isso aí, tá rolando aí um link de nudes meus, mano Osso, véi Ô, é PT talvez, hein? Acho que é PT, mano, bora Vai, 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 vai PT do loop, mano Top PT, mano, PT Ó, pareceu que não ia ser, mano Mas foi Mostro, mano Osso, véi É, não, como é que é? Ah, não, pode ser, ah, é feio o time Nossa, é feio o time, mano 99, mano Não acredito Nossa, o loop tá muito zicado, véi O loop tá muito zicado, mano Time, mano Time do loop, véi Skellige me invadiu, mano Ataque do Amar, mano Vocês clicaram nesse link, mano? É, é vírus, mano É vírus, mano Não tem, não tem nada meio rolando aí, mano Que eu saiba, né? Talvez, talvez Talvez tenha em alguns grupos meio, meio aleatório Ó, fu... ué Zap Ele vai fazer la luna aqui esse cara, mano Ó, vamo lá Rei entrando na águia Com rainha, mano Soltou ali Heroína pegando o disseminador Top Esses caras não deram um PT, mano Meu Deus Deram feio todos os ataques, mano Vamo ver Tá indo aqui, mano Ah, não vai conseguir pegar, mano Teve que congelar, mano Top Tem o poder da rainha Pegou a águia E vai pegar a tesla, pelo menos Safe, mano Nossa, tô com 10% Warfighter, obrigado aí, mano Safe, mano Ele vai dropar no CV aqui, ó Já tá dropando, na verdade, né? Ficou 3 ice ali no grau Eu acho difícil isso aqui, CPT, né, mano Tá muito difícil isso aqui, CPT, mano Tem o balãozão pra dropar aqui na ponta Ó, ele tá esperando Ele tem que soltar a caçadora atrasada Mas a caçadora... não tem o rei na frente, ou não? Ó Fúria, poder, guardião Não, esse aqui tá uma nobice, esse aqui, mano Não vai fechar nunca, velho Ué, esses caras... Como é que esses caras chegaram na final, né, mano? Ganharam até do... do... do navi, velho As bases do Clash Champions muito roubada, mano Muito roubada, mano Não teve chance Não deram um PT, mano Entendeu? Top Top, top Isso aí, mano Safe, velho Agora é só o Celinho atacar Só ele não... ele não ter dormido Entendeu? Ó Seguinte Acho que o Celinho tem que fazer uma estrela só, mano Não precisa nem fazer duas Uma estrela A gente tá... 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 tá 10 a 10 A gente só tem que fazer uma estrela, velho Aí nós já tamo no... no cálculo Ó É, né, Gabi? Ou é somatório? Acho que não, mano Acho que não deve ser somatório Nossa, ia ser uma doença se fosse somatório, velho Vinte segundos Feio o time, hein Feio o time aqui Tá safe É, só se o Celinho der zero estrela Só se o Celinho der zero estrela, mano É, tá tudo encaminhado pra mais um título do... do Clash Champs Bora ver o que que o Celinho vai... Vai fazer aqui, mano O Celinho já tá preparando pijama? É, tá tarde já, 3 e 40 já Vamos ver Último ataque aqui do... Clash Champs, mano Bora ver Soltou a rainha aqui embaixo Tá furiando com o Super Goblin Safe Ó, o cara mudou as Tesla O cara trocou as Tesla A Tesla tava aqui O cara mudou a Tesla O Celinho tá indo em Hog agora Tá fazendo o mesmo hit, só que com Hog Vamos ver se vai dar certo Trabucada O cara trocou as Tesla, hein Será que vai dar certo? Ah, a rainha tá... Ah, tá, veio, 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 top Tá vendo quantos dólares? Acho que 300, alguma coisa assim, mano Foi o que a Gabi falou Rei ali na ponta Trabucada aqui Vai quebrar aqui É, tá fazendo o... o mesmo hit, ó Na verdade a Tesla vai até fortalecer, né mano Porque o Rei vai pegar a Tesla, vai pegar a rainha aqui, ó Soltou uma caçadora, soltou uns roguenzinhos pra ajudar Pegou a rainha Fúria Caçadora 3 Ice Pegou a Fúria agora Vai pegar o Ice também Ah, ele não conseguiu pegar o Rei, hein Entendeu? Eu não sei exatamente quanto que é É, a Gabi tem que comentar que era 3000, pode ser que seja também Vamos ver É É Pra cada um Tá vindo por aqui Vai pegar essa ponta Quebrou Ah, ele vai quebrar aqui na quina do castelo do clão, não Não? Ué, como é que ele vai pegar o CV? O Kami quebrou errado, eu acho, velho Bom, ele só precisa dar uma estrela, né mano Entendeu? A rainha vai descer aqui Ué Ué E agora? Rainha força o muro? Tá forçando pra dentro, velho Que loucura, mano Vai ter que dropar no CV, eu acho Ó, o Celinho O Celinho bugou agora, mano O Celinho bugou aqui, mano Vai ter que dropar no CV mesmo Nossa, esse Lelte é o Lelte mais roubado que eu já vi, mano Ninguém fecha esse Lelte, velho Impossível fechar esse Lelte Impossível fechar esse Base Building Defendeu tudo até agora, mano E a base tem defesa fraca, velho Esse, esse é o Lelte mais roubado que tem, mano O Celinho deu dois fail nela, provavelmente já vai montar o Lelte já pra treinar Pior que vai quase fechar ainda, velho Ele quebrou errado, era pra rainha ter vindo pro CV Entendeu? Foi aqui, mano Cálculo É, se a rainha pega o CV era PT Bom, mas ganhamos O Clash Times foi campeão aí desse, desse torneiozinho, velho Noventa e um por cento Noventa e um por cento Essa base ficou sem tomar PT, velho Doze a oito Safe Uff Eles tem mais um ataque pra fazer, mas só consegue onze Vamos Ataque do Mahaui Vamos ver o Mahaui aqui O Alkylalum Com Sei lá o que, mano Com Blimp, talvez Tá com cara esse Blimp, mas as vezes o cara muda, velho Tá com o Blimp selecionado Vai entrar aqui as três, ó Balão Vai quebrar aqui, meio que de quina aqui, ó Pô, que quebra Nossa, quebra mostra, hein Mas o problema é que o rei não vai pegar nada, eu acho, velho Olha as curadoras mostram, hein O rei pega a besta aqui Ué, deixou a besta invisível Que nubice é essa, velho? Nossa, mano Ah, ele fez uma nubice aqui Ah, ele conseguiu pegar ainda Não entendi nada, mano Ele vai conseguir pegar a besta ainda? Ah, não vai não Essa besta vai chatear, hein Vai quebrar Ó, agora o Ice vai Ele vai vir por trás, mano E problema quando vem por trás É que... Congela a curadora Olha lá, ó Tá vendo, ó Ah, mano Ah, tá acendendo nenhum Tudo bem Gui Santana, obrigado, mano Dez meses, mano Ó, congelou tudo, mano Ele pegou o disseminador, mas a besta ficou de pé Acho que a rainha vai subir pra essa arqueira aqui Talvez ela até force o muro, mas acho que ela vem pra arqueira, velho Bora ver Tá forçando o muro Ah, agora força o muro do meio, porque ele tá furindo lá em cima Ele tem que pegar esse mago rápido, mano Antes que a rainha... Nossa, mano Que doença que ele tá fazendo Ó, a rainha forçou pro meio Blimpou o CV Furiam o CV, congelou a TI Hidrazi Obrigado, hein, mano Top Ah, ele pegou aquela ponta Será que vai ser PT? Será que vai ser o único PT deles? Não, acho que é feio também, mano Nossa, as bases do Clash Teams estão muito roubadas, mano Ó Não, não Essa aqui tá vendo... Não, não É feio também, mano Meu Deus, não deram um PT, velho Não deram um PT, mano Se bem que tá tankando a besta, né Ah, talvez feche Vai ser PT, mano, eu acho Tá com cara, mano Poder da rainha É PT, é PT, eu acho PT, PT É o único PT deles, mano Deram um PT só É, mas não foi suficiente ganhamos ainda, velho É o Guga Segundo mês botando aí mais Sempre um prazer ser o seu sub Obrigado, mano O prazer é meu, mano Na verdade, o prazer é nosso, né Ó É isso, velho 12 a 11, ganhamos duas guerras Achei fácil, mano, muito fácil, velho Então foi isso daí, pessoal Só lembrando Quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini Deixar o link aqui em cima, tá Você pode se inscrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida Também meu código, tá Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Essa é uma coisa que me ajuda bastante E também se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera E aí